E devo entender que eu sou esse homem. Tu não sabe o quanto lembro de você sempre. Você é o protagonista da Justiça e da sua morte. O Frederico morreu. Tá bem, tá bem. Estou devetinha, sabe? Dois mil. Então quer passar para oceã já? Não, não passa para oceã já não manda. Se faltar um pouquinho, você põe um pouquinho. E a gente já sente para oceã já faz bastante, tá? Quiseram isso em sombra, não vem valendo completamente ali. Pra ninguém. Foi só um pouquinho pra eu. Tem pouca produção.